Olá pessoal boa tarde hoje é um dia de agradecimento batemos a marca de mais de 5 milhões em nossos canais somos uma empresa de engenharia já chegando nos nosso décimo quarto ano é muita coisa né hoje eu quero falar um pouquinho dos nossos produtos né cargas de rf ó essa aqui suporta 150 watts tem com atenuador fixo de 20 db 30 db 10 db e o conector de entrada pode ser n fêmea n macho o UHF fêmea termos terminais né dame aqui ó pode ser com n macho n fêmea ou UHF fêmea esse aqui é pequenininha aqui aqui mas temos conversões de 10 watts e versões que suportam picos de 100 watts para produtos especiais vendemos para as forças armadas né no geral todas e produtos bem específicos né com fins militares e aplicações que o comandante falou que não poderia falar que ele não ia confirmar mas eu compreendi nossa carga ultra compacta aqui ó essa suporta picos de 250 watts e uso contínuo de 50 watts aprimoramos nossa carga com furos aqui ó e para você fixar num dissipador maior e com isso injetar potências maiores e injetar potências maiores sai de fábrica né com picos aqui de 250 watts então se a anexão dissipador maior ela suporta 250 watts e temos na versão ó n fêmea o UHF fêmea agora o conector aqui ele é blindado também né porque o pessoal desmontava aqui quebrava tudo a carga aqui né devolvia e agora é a prova de dano selada não tem parafuso aparente só essa parte de baixo mas fica de baixo alumínio escovado em pensado aqui para não escapar da mão né e cantos aqui ó todos arredondados para não ter problema de se machucar o produto 100% nacional hein aqui ó aqui a versão com N macho também tá bom e fabricamos antenas dual band de projeto nosso desenvolvido aqui no Brasil gerando empregos no Brasil esses produtos que eu já falei também são desenvolvidos aqui pela nossa engenharia ensaiados e testados e montados aqui usando recursos das empresas e indústrias nacionais aproveito para agradecer os nossos fornecedores e os nossos parceiros de uma forma de outra acabamos contribuindo para gerar empregos aqui no Brasil e vamos falar da nossa antena aqui antena 100% nacional desenvolvida pela nossa engenharia essa aqui é o modelo Fá dual band e pega aviação também e pega aviação também ela otimizada para pegar aviação aqui também tá bom feita em aço inox e opera VHF OHF dual band temos aqui uma outra antena nossa aqui ó essa aqui é o modelo o modelo ré de aço inox também ó os rádios importados aqui né ó e temos outros modelos para uso veicular com base magnética e para uso fixo no menos dipolo tá bom e outras por aí basta dar uma rolada no canal aqui e aproveitando também eu quero agradecer de coração aí a você aí você lá e você ali que de uma forma de outra assistiu nossos vídeos se inscreveu aqui nosso canal deixou seu like ou alguns algum comentário alguma pergunta com dúvida eu tenho plena consciência que ninguém chega em nenhum lugar sozinho então dependemos de pessoas de pessoas de gente temos que gostar de gente contribuir e poder ajudar se não consegue ajudar não atrapalha meu muito obrigado de coração para você que já viu esse vídeo que vai se inscrever no canal e que deixou seu like seu dislike de alguma forma você contribuiu se não gostou é porque temos que melhorar estamos aqui aqui para isso e muito obrigado àqueles que já compraram nossos produtos já experimentaram e de uma forma ou outra né contribuiu para o desenvolvimento nacional valeu mais uma vez estamos juntos aí meu muito obrigado valeu e aí valeu e aí valeu e aí valeu e aí